Amanhã o Núcleo Bandeirante completa 59 anos. Conhecida como Cidade Livre, foi criada para abrigar os pioneiros que ajudaram na construção de Brasília. Desde aquela época até hoje, o comércio sempre foi o forte da cidade, que atrai gente de todo lugar. Seu Carlito exibe com orgulho duas medalhas de pioneiro. Uma delas ganhou de Juscelino Kubitschek. Em Brasília, desde 1957, chegou aqui adolescente. Depois de 29 dias de viagem em um caminhão de pau de arara, escolheu a região do Núcleo Bandeirante para viver. Local onde os primeiros candangos se instalaram. Trabalhou como comerciante por quase 50 anos e hoje aproveita a aposentadoria. Uma história de vida que se confunde com a da primeira região ocupada pelos candangos. Não construí em fortunas, mas hoje o que eu possuo dá para mim viver bem através do Núcleo Bandeirante. O Núcleo Bandeirante nasceu como um ponto comercial para abastecer os pioneiros. Essa exposição na Casa da Cultura mostra as primeiras lojas ainda com o chão de terra batida. Quem vinha para cá recebia incentivos. Não precisava pagar impostos. Por isso, naquela época, a região ficou conhecida como Cidade Livre. Depois da inauguração de Brasília, a ideia era acabar com todo esse comércio. Mas quem vivia aqui não quis deixar a cidade. E lutou para ser fundada a nova região administrativa. Agora conhecida como Núcleo Bandeirante. Em tempos mais modernos, a região mantém a vocação do comércio. Moradores de regiões como Parkway e Candangolândia buscam mercadorias e serviços no Bambam. Nome carinhoso dado por quem vive na cidade. É ótimo. É super importante esse comércio aqui do Bandeirante. Para comemorar o aniversário do Núcleo Bandeirante, o mês de dezembro foi de festa com vários eventos. A programação se encerra neste fim de semana com um baile e uma partida de futebol para a comunidade. É uma cidade guerreira, lutadora, que lutou desde o início pela fixação da cidade. E merece, sim, uma festa no melhor padrão que a gente puder oferecer. É o meu orgulho os meus filhos terem nascido aqui. A minha família morar aqui é o que eu... As minhas, as nossas amizades no Clube Bandeirante. Por sinal, respeitado em todo o Brasil. E a programação das comemorações está disponível na página da administração da cidade. www.bandeirante.df.gov.br E a programação das comemorações está disponível na página da cidade.